Quero... Xuxa, tudo bem? Como é que tá, Xuxa? Xuxa, eu quero assinar seu gesso, que eu fiquei sabendo que você cortou o pé. Ela não tem gesso. Você acha que Xuxa tem gesso, Paulo Vieira? Ela tem gesso, sim. Ela tem uma porta robótica, olha que coisa maravilhosa. Gente, a Xuxa não tem nem perna mais. Ela desenrosca, coloca a outra e vira. Exato. Eu ouvi falar isso de Roberto Carlos, mas a Xuxa... A Xuxa é assim também. Eu... Xuxa... Tudo bem, Xuxa. Como é que tá? Que coisa maravilhosa. Olha que gesso. O pessoal tá comemorando e o Paulo quer assinar teu gesso, ele trouxe coisa... Eu trouxe até uma sacola também pra você, Xuxa, na hora de tomar banho, porque não pode olhar gesso. É verdade. Aí o Paulo... Xuxa não toma banho. O banho dela é a ser, uma marca do futuro que ela tem, porque ela mergulha na banheira de creme também, que tá propagando. E também, caso aqui, gesso coça, eu trouxe um pauzinho pra você coçar dentro do gesso. Ah, isso é realmente inferno. Isso é ótimo. Isso é uma coisa... Xuxa, tá bem o pé? Você quebra o pé e continua dançando? Então, cara... Não, na realidade, eu rodei. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim... Incrível aquele negócio de ter pisado no pé do bailarino e saído rodando. Eles acharam que eu pisei no pé do bailarino e saí rodando. Mas, tipo, por exemplo, agora, tá doendo? Não, tá doendo mais o joelho do que o pé. Ah, porque você fica forçando assim? Mas foi sério tipo o quê? Quebrou tipo... Tipo o Neymar, só que foi um pouquinho mais em cima, que o Neymar foi um pouco mais embaixo e teve que já operar. O meu, se tivesse sido um pouquinho mais embaixo, teria que operar. Mas daí você, por exemplo, uma lesão como a do Neymar e vem dançar, você bota ele e joga o ruim pra ele. Que ele tá quatro meses de férias em Angra dos Reis. Não posso jogar futebol, vai assistir depois e se cumprir na Marquezine. Eu falei que é um pouquinho diferente, para... Ah, é diferente. É um pouquinho diferente. O dele é pior, né? O dele foi mais embaixo e aí ele teve que operar. O meu não teve, mas saiu no mesmo lugar. Ah, então tá perdoado, Neymar. Eu tava achando que ele tava de sacanagem. Ah, vou aproveitar a Angra. Ah, entendi. Então não vamos assinar, né? Não, não precisa assinar. Não tem gesso, não assina. Acabou.